A surpreendente eliminação do Brasil na Copa América repercutiu no mundo afora. Quem recentemente fez críticas contundentes ao melhor jogador da seleção brasileira, o Vinícius Júnior, foi ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno. Nesse vídeo nós vamos mergulhar na crítica contundente do astro do futebol Ronaldo em relação à decepcionante performance de Vinícius Júnior na Copa América. Fica até o final desse vídeo para você entender sobre a mais nova treta. Já aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho para não perder tudo o que acontece no mundo da bola. Hoje nós vamos desvendar a polêmica em torno de Vinícius Júnior e as opiniões contundentes de ex-estrelas brasileiras que acreditam que falta liderança para guiar a equipe. A jornada de Vinícius na Copa América foi, no mínimo, decepcionante, evidenciando suas dificuldades fora do conforto do Real Madrid. É um lembrete claro de que a grandeza em nível de clube nem sempre se traduz para o cenário internacional. A saída de Neymar deixou o Brasil em um declínio perceptível, uma tendência que já havia começado mesmo durante sua permanência. Neymar sempre tentou liderar e ser o foco da equipe, mas Vinícius precisava da ajuda para assumir esse papel internacionalmente. Olhando para trás, na campanha de Vinícius na Copa América, ícones do futebol como Ronaldinho, Ronaldo Nazário e Neymar o criticaram sutilmente, insinuando opiniões não ditas que provavelmente guardam por respeito. Sem gols contra Costa Rica e Colômbia, o Brasil teve uma única vitória contra a fraca seleção do Paraguai na fase de grupos. Vinícius chegou a reclamar da forte marcação que sofreu, às vezes até por três zagueiros, sendo um contraste gritante com a liberdade que ele desfruta no Real Madrid. Como você pode ver, isso resume a decepcionante performance de Vinícius na Copa América. Ele falhou em atacar os adversários de forma eficaz e esteve ausente em momentos cruciais, incluindo as quartes de final, devido a um ato imprudente. Uma demonstração clara de que ele ainda não encontrou o seu ritmo na seleção brasileira. Sua alegação de ser eliminado com menos gols do que seus 22 dribles, sendo apenas sete considerados fortes, destaca sua luta para traduzir o sucesso do clube para o cenário internacional. Ao contrário de suas atuações no Real Madrid, onde ele brilha, Vinícius falhou em causar um impacto significativo. É uma realidade infeliz que sublinha seus desafios fora do ambiente do clube. Ronaldo Nazário tem sido franco em suas críticas a Vinícius e à situação atual da seleção brasileira. Refletindo sobre os dias de glória ao lado de lendas como Ronaldinho Gaúcho, R9 não consegue deixar de comparar a equipe atual com as equipes formidáveis do passado. Ele e outros ex-ícones brasileiros imaginam como seria ter jogadores de seu calibre nos dias de hoje. Ronaldo considera inacreditável que jogadores como Vinícius sejam promovidos como potenciais vencedores da Bola de Ouro, principalmente devido ao hype da mídia, ao invés de conquistas substanciais em campo. Abre aspas. Vinícius não é bonito, mas é a realidade. Disse o fenômeno. Em sua opinião, jogadores como Neymar, que ele considera significativamente mais talentoso, ainda não receberam o reconhecimento da Bola de Ouro, apesar de suas atuações excepcionais em um passado não tão distante. Apesar de reconhecer o potencial de Vinícius como um jogador talentoso, Ronaldo enfatiza que ele ainda não incorporou o brilho e o impacto que definiram lendas do futebol brasileiro, como Ronaldinho e até ele mesmo. Na verdade, o que o fenômeno quis dizer é que Vinícius às vezes parece um jogador mediano, alguém que pode brilhar em um a cada três jogos com a camisa da seleção. Sua frustração decorre da falta de genialidade do futebol atual. A crítica de Ronaldo se estende à mídia do Real Madrid, que ele acredita estar perpetuando expectativas irrealistas em torno de Vinícius. Ele pede uma abordagem mais fundamentada, enfatizando que Vinícius deve ter permissão para se desenvolver naturalmente, sem ser comparado prematuramente a ícones como Lionel Messi ou Neymar. Ronaldo argumenta que, sem o hype da mídia e o ego inflado, Vinícius seria visto de forma mais realista por suas habilidades atuais, em vez de por potenciais futuros irrealistas. Pensando bem, é surpreendente como a imprensa pode moldar percepções. Tome como exemplo os comentários feitos há anos. Por meses, os fãs do Real Madrid foram excessivamente otimistas, proclamando coisas como Eu quero ver o Vini Júnior dominar contra a Argentina de Messi. O futebol precisa de momentos como esse. Essas expectativas prematuras geralmente levam à decepção. Agora, diante da performance decepcionante de Vinícius na Copa América, a gente se pergunta como esses fãs reagiriam. Isso contrasta fortemente com os sentimentos expressos anteriormente, onde agora há críticas como Por que idolatrar Vinícius Júnior quando o Brasil produziu Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Nazário soam verdadeiras? Essa narrativa geralmente parece ser outro aspecto da máquina de marketing do Real Madrid, perpetuando expectativas infladas que não se alinham com a capacidade atual de Vinícius. Então, a gente se lembra quando Ronaldinho falou sobre a falta de liderança na seleção brasileira, lamentando a ausência de alguém para inspirar e guiar a equipe. Recentemente, um comentário nas mídias sociais de Vini dizia o seguinte Eles não te querem no Brasil. Venha para a Espanha. É um sentimento decepcionante que destaca as opiniões divididas sobre o papel de Vinícius. Elogiá-lo apenas por sua dobradinha contra o Paraguai, uma equipe que sofreu durante toda a fase de grupos, não o isenta de críticas. Apesar de ter sido uma atuação notável, não foi impecável. É crucial reconhecer ambos os lados da verdade. Além disso, veículos de mídia como o Chiringuito foram criticados por superestimar jogadores do Real Madrid, incluindo Vinícius. Em resposta às críticas, Vinícius expressou seus pensamentos. Ele destacou o contraste com o tratamento que Messi recebe quando joga pela Argentina, onde se espera que ele se destaque, apesar das táticas defensivas semelhantes. Esse duplo padrão é frequentemente destacado na imprensa madrelenha, contribuindo significativamente para o discurso em torno das atuações de Vinícius. Existe um crescente ceticismo sobre seu potencial de ganhar uma bola de ouro, com críticos sugerindo que poderia ser um dos prêmios menos merecidos caso concedido. O foco contínuo nas perspectivas de Vinícius para a bola de ouro tornou-se cansativo, ofuscando outras narrativas do futebol. Sobre esse assunto, o Vinícius chegou a comentar o seguinte. As pessoas já estão começando a mencionar Bellingham agora. Se você olhar a lista inteira, tudo gira em torno do Real Madrid. Mesmo Cristiano Ronaldo, Carvajal, Rudiger, Rodri e Kroos são mencionados. Mas note como eles geralmente são mencionados por último, observou o Vini, insinuando o viés da mídia em relação aos jogadores do Real Madrid. Vinícius acredita que essa representação distorcida prejudica a integridade do discurso sobre o futebol, argumentando que o verdadeiro talento geralmente é ignorado ou diminuído quando os clubes dominam a narrativa. É tudo fumaça e espelhos, concluiu, pedindo aos fãs que olhem além do hype e vejam a realidade do futebol. Bom, você acha que Ronaldo, o fenômeno, realmente desmantelou Vinícius? Ou há mais nessa história que a gente nem imagina? Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Comente aí embaixo o que você acha sobre o impacto de Ronaldo e os mitos em torno do Real Madrid. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Um grande abraço! E aí Legenda por Sônia Ruberti